Paz de Deus meu irmão, paz de Deus minha irmã, beleza pura, Leandro aqui de novo na área e hoje pra falar do assunto do momento aí, que é a volta dos cultos presenciais próximo dia 13 de outubro de 2020, né irmãos? Muita gente aguardava, né, eu sou um, mas não foi do jeito que a gente esperava, né, muitos irmãos criticam, outros não criticam, outros gostaram, outros não gostaram, né, e eu não tô aqui pra falar se tão certo, se tão errado, a gente sabe que se fosse esperar 100%, se tá tudo 100%, né, como era antigamente, talvez se fosse esperar até metade do ano que vem, 2021, como tu sabe, né, então, os irmãos deram essa notícia semana, né, semana que passou, quer dizer, e vai voltar dia 13, e com mais um agravante, apenas as organistas, os irmãos que tocam instrumento de cordas e os irmãos que tocam acordeon, né, ou que nem os irmãos, o sanfoneiro aí, beleza, irmãos? Então, esse grupo é o que está liberado pra tocar nos cultos, e eu vim por falar disso hoje aqui pra nós, beleza, galera? As demais coisas aí, né, não cabe a mim ficar julgando os irmãos. Eu acho que independente da decisão dos irmãos, sempre vai ter alguém que não vai gostar, e sempre vai ter alguém que vai gostar, isso é normal, né, quando se trata de ser humano, isso é normal. Mas quanto a essa decisão de liberar suas cordas, eu confesso que eu não gostei, né, a gente vai estar só. Tem igrejas aí que a gente sabe que não tem quase instrumentos de corda, ou tem poucos instrumentos de corda, né, não tem acordeão, às vezes tem poucos organistas. Então esse grupo limitado, agora, tá com uma, quem diz aí, a corda rochou. Beleza, irmãos? E o que eu queria comentar aqui com os irmãos, né? Essa é a hora que a gente tem que deixar aí um pouco dos nossos medos, né, da nossa insegurança de lado, e arregaçar a manga e pegar essa causa. Esse é o meu ponto de vista, tá, irmãos? A gente sabe que tem, né, tava conversando aí com o irmão, o irmão Marco, o da irmão Marco, beleza, pura. O irmão falou que na comum dele tem quatro músicos de cordas, né, quatro violinos, se eu não estiver enganado. E desses quatro, apenas dois congregam, ou congregavam, né, antes de ser encerrado os cultos, né, só dois congregavam dia de semana, né. Então isso não é exclusividade lá da comum do irmão Marco, mas imagina que em vários lugares seja isso. Lugar que vai ter só organista pra tocar. Então, a gente que tamo aí com essa... A gente que tamo com... Perdoa, o português deve estar rolando no cachorro. Mas é isso aí, né. Nós que estamos, agora fala brinta, hein. Com esse compromisso aí, com essa missão, não podemos se acovardar. Não podemos fugir da missão, né. A gente tem que dar valor pra aqueles que queriam estar no culto, né, que teriam o maior prazer de estar com o seu instrumento, né, seja da família das madeiras, seja da família dos metais, que estariam lá todo culto e não vão poder estar. Então a gente não pode pensar Ah, eu só tenho pouco músico, eu não sei se eu vou não. Ah, não, não, não. A gente sabe que tem bastante, né. E então... Vamos... Tem alguns dias ainda antes de voltar. Treinar umas escalas. Fazer uns hinos aí, né. Treinar uns oitavados. Apesar que dependendo da quantidade de músico não vai dar pra fazer oitavado. Se a gente for seguir o manual, né. Então... A gente tem que... É... Dar valor nisso daí, né. Dar valor pensar naqueles companheiros que se pudessem, eles estariam lá firme, pronto pra tocar o seu instrumento e não vão poder estar. E a gente que vai ter que estar lá... Cortei. E a gente que vai estar lá... A gente tem que dar valor. Tá, irmãos? A gente tem que... Arregaçar a manga. E pegar esse compromisso aí. Essa missão. E levar até quando... Né... O senhor preparar, permitir... Que tudo se resolva. E toda orquestra possa estar novamente reunida. Né... Não pode ter medo. Se eu falar que eu não tô com medo. Que eu... Né... Que eu tô gostando. É mentira. Eu não gostei. Eu gostei pelo fato de... Não poder contar... Com os demais companheiros. Né... Na parte do seu instrumento. Mas... Aqui também fica... O apelo, vamos dizer assim. O pedido. Né... Tem irmãos que se não for tocar... Não for tocar, não congrega. É verdade. Os irmãos sabem que tem bastante isso. Então... Pedir para... Né... Para os companheiros aí. Vocês não vão estar com o seu instrumento tocando. Mas estejam lá conosco. Nos ajudando. Né... Cantando a voz. Que compete o seu instrumento aí. Para... Fortalecer esse laço, né. Dizer que... A gente... Nós não vamos estar tocando com vocês. Mas nós vamos estar ali com vocês juntos. Né... Então é isso que eu queria falar aí com os irmãos. Né... É... Não é hora de dividir. Né... Essa decisão não é para dividir. Aqueles... As cordas. As organistas. Os irmãos acordeon. Não são melhores. É devido... A necessidade. Devido ao uso... Contínuo. Né... Num ambiente fechado. Da máscara. Então... Né... Os irmãos... Nós que vamos ter que tocar. Não vamos deixar aí... As organistas sozinhas aí. Imagine... Ou... A igreja com... 20 músicos. Né... Da família das cordas. Vamos se dizer assim. E a organista tocar sozinha no culto. Né... Então... Vamos se firmar aí. Eu não sou o cara mais... Mais crente. Mais sábio. Mas... Nem toco tão bem assim. Mas... Vendo as conversas do... WhatsApp. Vendo as conversas do Facebook. A gente vê que tem povo que... Querendo que ó... Pinar fora. E não é hora de pinar fora não. É hora de descender. Né... Como eu já falei. Ó... Arregaçar as mangonas. Afiar aqui ó. Tá irmãos? E pegar essa causa. E... Nem... A gente já escutou muito isso. A orquestra... Foi posta no meio da... Pra ajudar a irmandade no canto. Né... A irmandade... Vai tá lá pra cantar. E a gente vai tá lá... Pra ajudar. Vamos tá em menor número? Vamos. Mas vamos fazer o nosso melhor. Tá bom irmãos? Deus abençoe a todos. Esse... Né... Ficou mais ou menos aí. E... Vou falar pra você aí... Que estiver assistindo. Assistiu até agora. Oito minutos. Compartilha esse com os colegas aí. Com os irmãos... Com as cordas. Com todos os músicos. Que o irmão conhecer. Se o irmão sentir de compartilhar. Né... Que a gente abraça carros aí. Tá bom? E aguardar. E vou morar. Pra que... Né... Em... Em breve. Se normalize. E o grupo... E o conjunto musical possa tá... Todo junto novamente. Tá bom irmãos? Nos abençoe. Era isso que eu tinha que falar. Vai vendo.